Vai, Daniel! Vai! Todos aqui comigo, ué! Aqui, ó! Aqui, ó! Ó! Eu falo lá do fundo, hein! Até onde o som chegar, hein! Quero ouvir toda a Santarém, Lomão! Bonito! Vai, Luiz! Vou te olhar, vem nos teus olhos, te abraçar, meu, meu desejo, muito pra você, Jesus, eu amo você! Poder estar, assim tão perto, desse momento, é que eu preciso, meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto, não! É que eu preciso, meu coração é teu, amor, do teu carinho, eu quero ouvir! Toque na voz Faz a minha magia ter o céu Quero sentir a tua progressão Me vai julgar mais Onde estiver, espero estar também Tomemos juntos, eu irei ao rei Cantando glória ao rei do céu Pra todos vêm, pra mim Vocês são águas de Deus Nome de Jesus Quero que vocês subiguarem quando eu olhar Com teu olhar Nem os teus olhos Te abraçar É o meu desejo Poder dizer Jesus, eu amo você Onde ele está? Onde ele está? Assim tão perto Este momento É que eu preciso Meu coração é teu Seu netinho não precisa Tanta saudade Eu sei que nem Nunca mais eu esquecerei Fica com você Do teu amor Do teu amor Do teu carinho Do teu carinho Aquele homem Estão lindo Só bateria Você aí Só aqui Faz palco Quero ouvir Quero ouvir Só bateria em vocês Vai Espera aí Faz palco Unir Isso aí Aguenta aí banda Aguenta aí De novo De novo De novo Toque agora Bem forte Vai Toque Quero sentir Cantando glória Pra todos Quem 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 De novo Se inscreva no canal Aleluia!